Música Formação de quadrilha e assassinatos. Capeta costuma se esconder na Catim. Ele já matou policiais militares de vários estados do Nordeste. Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Marcos Capeta imita e segue a trilha de Lampião. Ele quer virar lenda. Linha direta vai mostrar a saga deste novo Lampião, que começa com a morte de um parente. Lampião caiu no cangaço para vingar a morte do pai. Marcos Capeta para vingar a morte de um irmão. A família dele é da região do São Francisco, ali na fronteira Bahia, Alagoas, Pernambuco. E aproximadamente 10, 12 anos atrás, ele tinha um irmão que era envolvido com plantação de maconha. E num tiroteio, numa operação policial, esse irmão dele veio a ser morto por policiais militares. E aí O que é isso? A partir daí ele se revoltou, segundo informações dele mesmo, e fez um pacto, uma jura, né? Ele entraria de vez no mundo do crime e não perdoaria qualquer policial militar que atravessasse seu caminho. No próximo bloco, Marcos Capeta, o mais temido assassino do Nordeste. Um homem que gosta de se comparar a Lampião e usa uma arma de guerra para defender os plantadores de maconha. Daqui a pouco, em linha direta. Um bandido violento a caminho da regeneração ou um cangaceiro que usa armas de guerra? Só o tempo dirá se a verdade está no que você vai ver agora. É por isso que eu digo a você, amigo radialista, aos ovisos de Feira de Santana e toda a região. Marcos Capeta não existe mais. Chega dessa vida de fuga, de crime. Não quero saber da Caatinga nem passando por cima de avião. Abri um pequeno negócio aqui em São Paulo. Estou muito feliz. Chega de tanta confusão, perigo, de sofrimento. Não me arrependa do que fiz. Matei porque se não matasse ia morrer. Para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu quero mudar de vida. Eu quero viver desse negócio que eu abri aqui. Só não faço propaganda do que é agora porque a polícia pode aparecer junto com os clientes, né? Até a próxima. Este foi Marcos Capeta. Numa ligação ao vivo, direto de São Paulo, com Marcos Capeta, um dos homens mais procurados do Nordeste. O inimigo mortal dos PMs. Você ouviu. Marcos Capeta vai abandonar o crime. Será que dá para acreditar, meu caro ouvinte? Só o tempo dirá. Nós voltamos daqui a pouco. São 22 horas e 33 minutos. Esta entrevista foi dada à rádio Subaé de Feira de Santana em fevereiro deste ano, pouco antes do carnaval. Marcos José Gama Correio, Marcos Capeta, um dos bandidos mais violentos e procurados do Nordeste. Estaria recomeçando a vida na cidade grande. Os policiais que já estiveram frente a frente com Capeta, não acreditam nessa história. Eles têm certeza que Capeta estava em São Paulo para comprar armas que usa na defesa de fazendas de plantação de maconha. Que Legendas por Legenda por Quintal Para o parede 1940, muitaua signa Estária rec Mama Correio, Marcos Capeta, Onde andas foi uma empresa que usa na defesa de persoas de conceitos, A defesa de precisão de comệ musi Sergo Perั doubling! E daí? 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 E aí? 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 E aí?